Comecei a gravação, agora a gente vai para a sociedade, lá na página 30 da nossa apostila. A professora vai explicar um pouquinho o que é a sociedade, vamos lá. Sociedade, aqui tem uma realidade aumentada que vocês vão conseguir ver um formigueiro, tá? Bem de pertinho, então depois vocês acessem a realidade, o ARA positivo. Sociedade, quando indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos, dividindo as tarefas entre si. Diz-se que eles formam uma sociedade. Nas espécies sociais, os indivíduos vivem sempre em grupos e são incapazes de viver sozinhos. É o que acontece entre as formigas, os cupins e a maioria das abelhas. Aqui do ladinho tem um... o que é espécies? São seres semelhantes que podem cruzar, gerando descendentes férteis. O gato e a gata, por exemplo, são da mesma espécie e podem ter filhotes, tá? Aqui embaixo tem um formigueiro e tem as explicações. Em geral, os formigueiros têm mais de uma entrada. As formigas-soldadas fazem a defesa do formigueiro. Os membros dessa sociedade pertencem a diferentes grupos, também chamados de castas. Aqui tem a rainha, o macho, o soldado e a operária. Ovos, larvas e pupas ficam em uma câmara chamada berçário. As formigas passam por metamorfose ao longo de sua vida. Os estágios da metamorfose são ovo, larva, pupa e adulto. Então, aqui, galera, tem um exemplo do ovo, da larva, da pupa, como que ela é, e depois o adulto operária. Existem várias câmaras em um formigueiro para armazenar comida, resíduos, ovos e etc. Algumas formigas, como as saúvas, cultivam fungos, que são seu alimento. As folhas que elas levam para o formigueiro servem de alimento para os fungos. As formigas deixam rastros com cheiros que só elas percebem. Assim, elas se comunicam entre si. A rainha tem a função reprodutiva e abrigada na câmara real. Algumas formigas armazenam grãos para se alimentarem. À medida que a sociedade aumenta, as operárias escavam o solo e constroem uma rede de túnel e câmeras subterrâneas. Há formigueiros com 4 metros de profundidade. Então, aqui é um exemplo de um ninho de formigas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade agora. Vamos lá, deixa a professora... Vamos lá falar sobre a sociedade. O que é a sociedade? O exemplo foi dado ali das formigas, certo? A formiga, ela só vive em sociedade. Ela não consegue viver sozinha. Porque tem uma relação ali bem grande de uma para a outra. Cada uma tem uma função ali, né? E outro exemplo também da sociedade são as abelhas. As abelhas, elas têm a rainha, a operária e os zangões. A rainha que comanda toda a colmeia. Ela é que manda na colmeia. Igual no formigueiro lá que tem a formiga, a rainha, né? Ela comanda toda a colmeia. E ela também que bota os ovos. Ela também bota os ovos. E outra coisa. As rainhas são as abelhas da colmeia que mais tempo vivem. Pode variar, elas vivem aí em média de 5 a 10 anos de idade. As rainhas, né? Os zangões, eles são somente para fertilizar as abelhas rainha, né? Então, quando ocorre, tem um voo nupcial que tem. Então, os zangões, eles só servem para fertilizar essa abelha rainha. Ou seja, né? Para conseguir, para nascer mais abelhas, enfim. As abelhas operárias. As abelhas operárias, elas têm a função. Cada uma tem a sua função. Tem as fêmeas. Elas são estéreos. Então, elas não podem ter filhote, né? E deixa eu ver o que mais. Ah, elas vivem muito pouco também. Elas vivem bem pouquinho. Elas são as únicas que contam com o aparelho bucal delas. E as patas são especializadas para a coleta de recursos florais. Do pólen, do néctar, né? Então, são as operárias que fazem essa coleta. Somente as operárias, né? E elas também, elas têm uma divisão ali. Tem umas que saem para coletar o pólen. Tem umas que fazem a limpeza da colmeia. Outras cuidam dos ovos, das larvas, né? Outras defendem o local. Então, cada uma tem a sua função lá na colmeia. Exatamente como as formigas. Que cada uma tem as suas funções, né? Uma tem a formiga rainha, que fica lá só depositando os ovos, as larvas. Tem as formigas operárias, que saem em busca de alimento para trazer para dentro da colmeia. Para elas se alimentarem e para alimentar a formiga rainha. Tem as formigas que cuidam da proteção do formigueiro. Então, isso é chamado de sociedade. Quando esse tipo de animal vive em sociedade, eles somente vivem em sociedade. Eles não conseguem viver sozinhos. Então, eles precisam da comunidade toda para conseguir sobreviver. Formigas, abelhas, cupins, tudo são exemplos de sociedade, de convivência em sociedade.